O meu padrinho Zeca Pagodinho Tretinho eu não posso dizer que te adoro Eu não posso não Mas fica comigo que vai ser assim Vai ser assim Se uma cobertura eu não posso te dar Com muita ternura de frente pro mar Quando o amanhecer eu te cubro os direitos Eu juro por Deus Se o cara importar eu não posso te dar Pra mim o que importa é saber te amar Sobre a luz do luar saciação que existe Se eu fico louco pra tirar É só te olhar e te querer No ralo e rola a gente rala e rola e rola com prazer Se eu compro roubo pra tirar E fico louco pra tirar No ralo e rola a gente rala e rola e rola sem parar Pretinha eu não posso dizer que te adoro Pretinha eu não posso dizer que te adoro Mas acho que choro se perder você, meu Não posso te dar um anel de brilhante Mas garanto ser o melhor dos amantes E você garante que vai querer Pretinha eu falei pra você Pretinha eu não posso dizer que te adoro Mas fica comigo que vai ser assim Vai ser assim Se uma cobertura eu não posso te dar Com muita ternura de frente pro mar Quando o amanhecer eu te curro de ver Se o carro é cortado eu não posso te dar Pra mim o que importa é saber te amar Sobre a luz do luar saciação que existe Eu fico louco pra te ver Pretinha é só olhar e te querer Todinha no ralo e rola a gente rala e rola e rola com prazer Eu compro roupa pra te dar Pretinha eu fico louco pra te dar Pretinha é só olhar e te querer Todinha no ralo e rola a gente rala e rola e rola com prazer Culpa de Zeca pagodinho Cantou pra iaia eu cantei pra você Pretinha eu fico louco pra te dar Pretinha eu fico louco pra te dar Todinha no ralo e rola a gente rala e rola e rola sem parar Eu fico agradecido e vai descendo por mim qual que dá Pretinha eu fico louco pra te dar Pretinha é só olhar e te querer Todinha no ralo e rola a gente rala e rola com prazer Pretinha esse nosso romance está diante de um simples querer Pretinha eu fico louco pra te dar Pretinha eu fico louco pra te dar Todinha no ralo e rola e rola e rola e rola com prazer Eu fico louco pra te dar Pretinha eu fico louco pra te dar